No bipolar, o que exatamente está rolando no cérebro do bipolar ali? Você tem essa informação? Porque quando você falou que um antidepressivo para um bipolar não funciona da mesma forma que para uma pessoa com uma depressão normal, uma depressão unipolar, eu fiquei pensando, a depressão que ele está vendo ali, provavelmente neuroquimicamente no cérebro, então é diferente já, né? Ah, agora é hora, hein? Abre o caderninho aí, né? Na verdade, é importante que a gente pense no que são essas mudanças neurobiológicas que acontecem no transtorno bipolar, por quê? Porque eu preciso saber, basicamente, e muitas pessoas ainda têm essas dúvidas, se bipolaridade não é frescura, se isso não é safadeza, se isso não é falta de caráter, se é falta de ir para a igreja, é falta de Deus, etc. A gente ainda tem muito essa ideia, sendo que quando você estuda e conhece neurobiologia, ou seja, o que acontece ali no cérebro de alguém com um transtorno bipolar, você passa a compreender que a bipolaridade é uma doença de verdade, isso não é frescura, isso não é porque a pessoa não acredita o suficiente em Deus, nada disso, existe uma alteração ali, que é tão real quanto um braço quebrado. É simplesmente que a gente ainda não consegue, ainda não consegue ter exames com marcadores biológicos, que mostram, como o raio-x, por exemplo. Mas lá naquela época que não existia raio-x e alguém quebrava o braço, você via que o braço estava quebrado, mas você não tinha aquela clareza lá que o raio-x trazia. O momento da nossa ciência é esse, a gente está em busca de marcadores biológicos, ou seja, um exame que a gente faça e descubra que tem transtorno bipolar ou não. Ainda estamos um pouco longe disso, mas a ciência está caminhando para isso. Então, a grande pergunta que você trouxe, e tem uma resposta bem longa e variável, mas seria o quê? O que é que está alterado no cérebro de um bipolar? O que é que está alterado? Desculpa te interromper, mas porque, por exemplo, me corrija se eu estiver errado, mas uma pessoa com uma depressão unipolar tem algum problema ali na serotonina, por exemplo. O que seria no do bipolar? Exatamente. Primeiro, a gente tem algumas causas. Vamos começar pela mais fácil de entender. Você tem uma alteração dos neurotransmissores. O que são neurotransmissores? O nome está falando. Neuro ali tem algo a ver com o cérebro, e transmissores devem ser um mensageiro. Eu brinco que são como carteiros entre os neurônios. Então, neurônios são a célula do seu cérebro, e eles precisam se comunicar. Todo mundo precisa mandar um WhatsApp, precisa se comunicar. E o neurônio precisa falar com o outro. Logo, ele manda um mensageiro entre eles. E quais são esses mensageiros que estão alterados no cérebro bipolar? A dopamina, que é um neurotransmissor clássico, que está aumentado no transtorno bipolar. O glutamato, que é outro neurotransmissor que está aumentado na bipolaridade. E a noradrenalina, que também está aumentado, porém, em uma menor quantidade. E, finalmente, a serotonina, que pode estar diminuído dependendo da fase do transtorno bipolar. E aí você já pode perceber uma coisa. Você que faltou, ou você que é muito nerd com neurobiologia. Um excesso de dopamina e glutamato é neurotóxico. Então, esse excesso de dopamina e glutamato pode acontecer na fase de mania, tem graves consequências ou possíveis consequências para a pessoa, principalmente no quesito de cognição ao longo do tempo. Isso é algo que se chama neuroprogressão no transtorno bipolar e que a gente pode falar mais para frente. Então, essa é uma primeira alteração da neurobiologia do transtorno bipolar. A alteração nos neurotransmissores. Aumenta a dopamina, aumenta o glutamato, aumenta a noradrenalina e baixa a serotonina. Vamos para uma próxima alteração. E essa aqui é fundamental, muito importante no transtorno bipolar. Você tem uma alteração do ritmo biológico. Como que funciona isso? Dentro do seu cérebro, você tem um relógio mestre, basicamente. E esse relógio mestre tem um nome bonito. Se chama núcleo supraquiasmático. Fica ali, numa região do seu cérebro que se chama hipotálamo medial. Basta chamar de maestro. O que esse maestro faz? Ele marca o seu ritmo biológico durante o dia. Então, ele fala, ah, tá, esse dia aqui tem 24 horas e 13 minutos. A partir disso, o maestro conduz a orquestra. Ele fala para o seu corpo inteiro seguir aquele ritmo biológico. Através de quê? Através de intensidade de luz e escuridão. Então, vamos entender esse caminho para compreender a alteração de ritmo biológico que acontece. A luz bate na sua retina, por exemplo. Ela batendo na sua retina, ela tem um trato, um caminho, uma estrada, que vai da retina até o núcleo supraquiasmático, levando essa informação. Se a intensidade está alta, se a intensidade está baixa dessa luz. A partir daí, o núcleo supraquiasmático interpreta isso, principalmente medindo a luz, através de uma coisa que se chama lux. Lux é como se fosse uma intensidade da luz. Do mesmo jeito que aquilo é uma medida de peso. Então, se a luz está muito intensa, o núcleo supraquiasmático fala, nossa, é dia aqui, vamos ficar acordado. Se está escurinho, ele fala, nossa, é noite, hora de dormir. O núcleo supraquiasmático manda mensagem lá para uma partezinha que chama glândula pineal, que muita gente provavelmente já sabe que libera melatonina, que é aquele hormônio para a gente adormecer. Então, olha que questão inteligente que é esse mecanismo. Tem luz, o núcleo supraquiasmático fala para a pineal, ó, nada de melatonina. Precisamos acordar, estamos ativos aqui. Está escuro, ele fala para a pineal, hora de disparar aquela melatonina esperta para a gente dormir aqui, que já acabou a atividade do dia. Logo, a gente tem uma alteração no ritmo biológico do transtorno bipolar, principalmente aí nesse núcleo supraquiasmático. Às vezes, ele se perde e esse relógio fica meio que quebrado. Ele começa a acelerar rápido demais. Com isso, a pessoa tem, por exemplo, durante uma fase de ativação de mania no transtorno bipolar, ela tem uma redução da necessidade do sono. Ela dorme duas, três horas na noite e já acorda super ativo, super energética. Por quê? Quebrou esse relógio biológico. Ele está desregulado. Ou eu terminei de citar aquela questão da depressão ter hipersonia. A pessoa começa a dormir 14 horas. Ela perde o ritmo biológico. E esse fator, essa alteração na neurobiologia do transtorno bipolar é essencial. Por quê? Porque se um bipolar toma remédio, mas não regula o seu ritmo biológico através de sono, horário de sono regular, tem que dormir no mesmo horário, acordar no mesmo horário, se expor à luz natural pela manhã, ter refeições em horários regulares, atividade física de preferência em um horário regular, socialização, pode alterar também a questão do seu ritmo biológico. Tudo isso para ajudar a corrigir essa alteração do ritmo biológico. Se eu faço todas essas questões, eu posso manipular esse relógio para que ele bata, por assim dizer, corretamente. Não manifestando os sintomas do transtorno bipolar. Por isso que é tão importante a gente conhecer sobre transtorno bipolar. Porque só tomar o remédio não é o suficiente. Eu preciso corrigir o meu ritmo biológico também. Isso é tudo? Não, nem estamos começando de alteração neurobiológica. Então, temos uma outra questão que a gente viu. Cara, podemos fazer uma pausa só para eu ir no banheiro rapidinho? Vai lá, porque vai demorar a neurobiologia. Então, voltando a falar sobre neurobiologia. Então, quais são as outras questões que estão alteradas na neurobiologia do transtorno bipolar? O sistema imune também, a gente vê alguns tipos de alterações. Que seria basicamente o quê? Um aumento de algo chamado de citocina. Aí já comecei a falar grego de novo. Mas basicamente tem a ver com mensageiro de novo. Então, o seu sistema imune possui células. Células que estão ali para te proteger. Logo, se eu tenho duas células, eu preciso de mensageiras. Eles precisam conversar, comunicar, trocar um WhatsApp, trocar um direct ali entre elas. Quem faz isso? Citocinas. Basicamente, citocinas são os mensageiros do sistema imune. E no transtorno bipolar, o que descobriram? Que algumas dessas citocinas estão elevadas. Como, por exemplo, a interleucina 4, o TNF-alfa, a interleucina 6. Essa elevação dessas citocinas, basicamente, levam a um estado pró-inflamatório sistêmico. Por que sistêmico? Mas, espera aí, bipolaridade não é só do cérebro? Na verdade, não. A gente descobriu que no sangue periférico existem essas interleucinas aumentadas. Interleucina 6, 10, interleucina 4, TNF-alfa. E você achando que era só biologia de ensino médio. Mas agora você aprendeu que isso existe também. Então, as citocinas podem estar elevadas quando você compara com alguém que não tem transtorno bipolar. Logo, a gente vê que o sistema imune também faz parte das causas neurobiológicas que podem levar à manifestação dos sintomas daquilo que a gente chama de transtorno bipolar. E outra alteração, extremamente importante essa. Pensa que é tipo assim. Você tem um chefe, que seria o hipotálamo. E você tem um gerente, que seria a hipófise, que é uma glândula lá do seu cérebro. E esse gerente manda o funcionário, que seria uma glândula suprarenal. Então, a glândula que está em cima do seu rim, suprarenal. Que os nomes mais óbvios que os cientistas arrumam para a gente. Ainda bem. E qual que é a ordem que vem lá do chefão, gerente e do funcionário? Liberar adrenalina e cortisol no sangue. Adrenalina e cortisol, todo mundo já deve saber que são hormônios do estresse. Então, eu vou ter uma tensão maior, uma frequência cardíaca maior, etc. Esse eixo que todos nós possuímos está hiperativado na bipolaridade. Naquelas pessoas com transtorno bipolar. Isso quer dizer que eu tenho um eixo que trabalha demais. Então, eu tenho o chefão, o hipotálamo, mandando na hipófise, que seria o gerente. Mandando o funcionário, que seria a glândula suprarenal, produzir um excesso de hormônio do estresse. Adrenalina e cortisol. Esse é um dos motivos pelos quais os sintomas da bipolaridade se manifestam. Logo, a gente percebe que tudo que causa um grande estresse para a pessoa com transtorno bipolar vai piorar os sintomas, como, por exemplo, um trauma infantil, um estresse contínuo ao longo da infância e da adolescência. Ou, por exemplo, passar por uma perda muito grande, ou problemas financeiros, desemprego, etc. E tudo aquilo que reduz o estresse pode ajudar. À medida que diminui esse mecanismo dessa hiperativação desse eixo hipotálamo, hipófise, glândula suprarenal. E temos ainda um outro mecanismo neurobiológico no transtorno bipolar, que seria o quê? Uma baixa resiliência celular. O que seria isso, uma baixa resiliência celular? Vamos falar em português. A célula aguenta menos pancada. Então, o que seria algo resiliente? É aquilo que aguenta agressões, pancadas e sobrevive a isso. Como, por exemplo, uma parede de concreto é bem menos resiliente que uma parede de borracha. Porque a borracha eu posso bater, bater e ela ainda continua lá. O concreto, se eu bater e bater, muitas vezes vai quebrar. A questão é que no transtorno bipolar, a resistência, a resiliência dessa célula é menor. Isso quer dizer que ela pode morrer se eu agredir ela, num tanto que outras pessoas não teriam as suas células prejudicadas. Como, por exemplo, se a pessoa está fumando, se a pessoa está bebendo, usando maconha, cocaína, crack, etc. Isso é uma agressão para o cérebro. Mas, no caso de alguém com o transtorno bipolar, isso vai ter prejuízos muito maiores. Ou seja, vai diminuir, vai matar muito mais esses neurônios. E aí tem vários nomes, né? Micróglia, oligodendróglia e por aí vai. Tem, inclusive, um estudo mostrando isso, né? Que fizeram um estudo de imagem onde mostraram que no transtorno bipolar você tem uma redução de uns 29% da densidade de algo chamado oligodendróglia, um nome bem bonito, né? Ali no córtex pré-frontal, que seria esse córtex que a gente tem aqui na frente do nosso cérebro, ventromedial. Essa redução do número de células é protegida, muitas vezes, por medicamentos que a gente usa no transtorno bipolar. E aí vem uma grande besteira, uma grande bobagem que as pessoas falam. Que o remédio, por exemplo, o lítio, faz mal para o cérebro, prejudica o cérebro. Isso é uma bobagem completa. Por quê? Porque vários estudos já mostraram que essa perda neuronal é reduzida quando a pessoa usa um estabilizador de humor como o lítio. Ele é um fator protetor para as células do cérebro. Por isso que é tão importante alguém com transtorno bipolar receber o tratamento adequado. Sendo que uma das questões que contribuem para essa resiliência celular menor é o quê? Que a gente tem um jardineiro em menor quantidade no cérebro quando estamos falando de transtorno bipolar. Como assim? Existe um fator que existe na maioria... Existe um fator que ocorre na maioria dos mamíferos, inclusive no ser humano, que é um fator neurotrófico cerebral, que é o BDNF. Basicamente, ele é um jardineiro. Ele cuida das suas células, cuida dos seus neurônios. Isso está reduzido no transtorno bipolar. Quer dizer que além de eu ter uma resiliência menor celular, o meu jardineiro que cuida do cérebro está reduzido. O que contribui para o quê? Um cuidado muito maior com o estilo de vida no transtorno bipolar. Quer dizer que talvez o amigo vai fumar maconha, vai lá fumar seu baseado e não vai ter tantos prejuízos. Mas alguém que tem transtorno bipolar vai ter um prejuízo imenso. Então talvez o cara ali vai tomar um porre e não vai ter tanto prejuízo. Mas se você tem transtorno bipolar, o prejuízo para o seu cérebro vai ser muito maior. Então qual que é a lição que a gente tira disso? Proteja o seu cérebro se você tem transtorno bipolar. Proteja o seu cérebro se você é parente em primeiro grau de alguém com transtorno bipolar. Você precisa blindar o seu cérebro e de diversas maneiras que você pode proteger e blindar o seu cérebro. Por quê? Porque você é um cara inteligente, está ouvindo ali o podcast do Lutz e agora aprendeu toda a neurobiologia que está por trás do transtorno bipolar e como isso é algo real, tão real quanto um braço quebrado. É simplesmente que você não está vendo, mas é real essa neurobiologia. Obrigado.